Galera, galera, tô começando esse vídeo aqui porque eu tive que gravar pra falar pra vocês, sei lá, registrar tudo isso Porque o Mike sumiu, sério, o Mike desapareceu, ele simplesmente não está aqui em casa Eu acordei, eu vou contar o que aconteceu primeiro, calma Eu acordei, entendeu? A Natalia não estava aqui Mas eu já sabia que ela não estava aqui porque a Natalia, ela simplesmente foi pra casa dela, foi pra casa dos pais dela e tudo mais E aí eu perguntei, né, ela no WhatsApp se ela tinha levado o Mike junto com ela Pra quem não sabe, o Mike é o meu cachorrinho A gente tem um cachorrinho aqui em casa, muito bonitinho, inclusive, meu Deus do céu Só de lembrar, eu já tô ficando triste, mas eu perguntei ela no WhatsApp se ela tinha levado, né, ele Porque de vez em quando ela leva, mas ela só leva quando a gente vai viajar, alguma coisa, pra ele ficar lá Pros pais dela cuidarem do cachorrinho e tudo mais Só que hoje, simplesmente, eu perguntei pra ela se ela tinha levado ele e ela disse que não Ela simplesmente falou que não, que quando ela saiu, ele estava aqui dentro E aí ela foi, fechou a porta, ela teve que voltar pra buscar alguma coisa e saiu correndo de novo Eu acho que ele fugiu, eu acho que nessa ida e vinda dela, eu acho que ele simplesmente pegou e fugiu, entendeu? E eu não sei o que fazer, eu simplesmente não sei, não faço ideia do que eu faço Porque eu já procurei tudo aqui em casa e ele simplesmente não está Eu grito, ó, Mike, Mike, Mike Ele não vem, galera, ele não aparece Eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Cara, eu preciso achar o meu cachorro, eu preciso achar o meu cachorro Eu tô muito preocupado, galera, eu tô muito preocupado, eu não faço ideia de onde ele esteja Será que ele saiu? Eu vou lá fora, eu vou lá fora procurar ele Tô registrando isso tudo pra vocês Porque se esse vídeo sair e eu ainda não tiver achado ele Por favor, galera, me ajudem a procurar, sério Me ajudem a achar o Mike Eu moro aqui em Belo Horizonte, pra quem não sabe E tipo assim, provavelmente ele tá por aqui, ele não ia sair dessa idade Não tem como Deixa eu pegar as minhas coisas e eu vou sair Eu preciso procurar ele lá na rua Porque pode ser que dê tempo ainda Eu tô indo agora na rua pra ver se a gente encontra ele Ai, tomada que sim, velho Não posso ter perdido Mike Como que ele foi sair de casa, cara? Não faz sentido, porque a Natália ia perceber se ele tivesse saído Será que, sei lá, na hora que ela entrou de novo pra buscar o que ela tinha esquecido E saiu, ele saiu pela porta, tipo assim, sem ela perceber Eu posso primeiro começar procurando aqui no condomínio, né? Ele pode muito bem estar por aqui No meio desses carros Porque se ele fugiu, ele não ia conseguir sair na rua Tem portão, tem porteiro Tem segurança aqui E eu acho que simplesmente ele não tá aqui, galera Mike! Mike! Ai, meu Deus do céu Eu não faço ideia de onde ele esteja, galera Será que ele tá no parquinho de criança? Tô procurando aqui, galera, no parquinho Porque pode ser que ele tenha vindo pra cá Porque é grama sintética E cachorro gosta de grama Ele não tá aqui Eu não consigo achar ele em lugar nenhum, galera Vamos lá na rua, então, ver Tá, galera? Tô procurando ele aqui na rua agora Mas não faz sentido ele ter vindo na rua Sabe por quê? Porque tem porteiro Tem segurança Tem grade Tem tudo Não faz sentido como que ele saiu Só se às vezes quando um carro estivesse saindo Ele foi e saiu também Ai Eu não quero nem pensar nisso Sinceramente, eu não quero nem pensar nisso, galera Eu não encontrei lugar nenhum Será que eu faço um panfleto Pra as pessoas que estiverem passando na rua Poderem procurar ele também? Tipo assim Às vezes as pessoas encontram ele, né? Não sei Ver se eu acho ele por aqui na rua Galera, eu vou voltar pra casa e vou fazer um panfleto E vou sair distribuindo na rua inteira No par inteiro Pra todo mundo que encontrar ele me achar de novo Galera, e se alguém achou ele Encontrou ele lá na rua E levou pra casa Pra, sei lá Esperar que alguém procure, né? Porque tem muitas pessoas boas do mundo que fazem isso Elas acham o cajurro na rua Aí elas levam ele pra casa E seguram até o dono aparecer procurando, sabe? Tá, deixa eu ver se eu encontro algum papel Alguma folha Pra poder Escrever um banner Um banner pra eles acharem o Mike Aqui não tem Aqui será? Não, aqui também não tem Ai galera, não tem papéis aqui Meu Deus, eu só preciso de papéis Papel Papel normal Branco Só pra fazer um bannerzinho Eu precisava também de uma foto dele Eu precisava muito de uma foto do Mike Pra que as pessoas quando vissem Soubessem quem que era o cachorrinho Ai meu Deus do céu O que que eu faço? Galera Eu estava fazendo aqui Pensando até em ir lá Comprar Alguns papéis Algumas folhas Pra fazer um banner, né? Pra ver se a gente acharia o Mike E vocês não vão acreditar no que que eu acabei de ver Olha isso Olha só daqui Vocês não estão vendo nada, né? Mas olha isso Mike, o que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí, Mike? Vem cá Vem cá, amor Vem cá Ó galera Ele deitou ali dentro Embaixo do... Ele deitou embaixo do móvel, galera Ele ficou ali Olha isso Ele tá ali agora Sabe o que eu acho que aconteceu? A gente ainda não tem uma casinha pra ele Então ele fica por aí na casa A gente deixa ele livre na casa Pra ele onde ele quiser Só que eu acho que ele sente vontade de ter uma casinha E aí ele simplesmente achou uma Que foi bem aqui embaixo Olha ali Olha que bonitinho, gente Ele simplesmente deitadinho ali embaixo Mike, como que tá aí? Tá tudo bem? Por isso que eu chamava ele toda hora E ele não aparecia Ó Mike, isso não é uma casinha não, sabia? Você sabia que isso não é uma casinha? Você tá doido com uma casinha, né filho? Eu vou comprar uma pra você, tá bom? Ele me deixou totalmente preocupado Eu tava quase fazendo um banner Sério, sério Vocês não tem noção Eu tava quase postando lá no meu Instagram Um aviso, um chamado Pra qualquer um que encontrasse o Mike Me chamasse no direct e tudo mais Falando onde ele tava e tudo mais Mas... Olha isso O Mike tá embaixo do armário da cozinha Embaixo do armário da cozinha É esperto também, né? Porque se cair alguma comida ele já come de uma vez Olha isso Ele tá se virando Bom que assim, é a casa gigante que ele tem agora, né? Mike, você me deu um susto Não, galera Eu tenho muito que fazer um story disso Pra galera do Instagram Inclusive se você não me segue no Instagram Me segue aí que é ArrobaBrennerMariano, tá? Deixa eu fazer um story Pra galera ver onde que ele tá Gente, estava eu procurando o Mike desesperado E olha onde ele tá Embaixo do armário da cozinha Tipo assim Olha isso Mike Mike O que que você tá fazendo aí, filho? Meu Deus Pronto, galera Fiz um story Meu Deus, galera Oh, sério Me desculpem Me desculpem Esse vídeo aqui Eu fiquei desesperado Nossa, deixa eu até abrir aqui E respirar um pouco de ar livre agora Porque eu confesso que agora eu gelei Eu gelei Não, eu fiquei extremamente preocupado Eu não encontrava o Mike em lugar nenhum Óbvio que eu não encontro Ele tava debaixo do armário da cozinha Tipo assim Como que eu ia imaginar Que o Mike estaria Olha isso Daqui dá pra ver ele Olha lá Ignorem aquela bagunça que tá ali em cima, tá, galera? Olha que lindeza que tá aqui embaixo Oh, Mike Eu fiquei preocupado com você Eu achei que você tava lá na rua Eu não sabia que você tava aqui, não Por que quando eu te chamei, você não apareceu? Meu Deus, velho Oh, agora eu tenho até que respirar Sério Inclusive eu tenho até que mandar uma mensagem Pra Natália Pra falar com ela que o Mike tá bem Que tá tudo bem Porque eu mandei uma mensagem pra ela Falando que o Mike tinha desaparecido Que ela sem querer deve ter deixado ele fugir E ela deve tá lá toda se culpando, tadinha Achando que foi ela Mas não foi Amor, você vai ver esse vídeo depois Ela acha que o Mike simplesmente entrou aqui debaixo E não quer sair mais Ali agora é a casinha dele Olha, ele tá dormindo, galera Oh, meu Deus, tá dormindo Enfim, galera Eu vou comprar uma casinha pra ele Inclusive Quando eu for lá na lojinha pra comprar a casinha pra ele Eu vou mostrar alguns modelos de casinha pra vocês lá no Instagram Então, se vocês quiserem me ajudar nessa compra pro Mike Entra lá no Instagram É arroba Breno e Mariano Não deixe de me seguir lá Porque é lá que eu vou mostrar pra vocês as casinhas que eu vou comprar E tudo mais pra vocês me ajudarem Fechou? Então tamo junto, galera É isso aí Desculpa essa preocupação toda Obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui Deixa um beijo pro Mike também Fala pra ele parar de ser doidinho Porque ele entrou debaixo do armário da cozinha, velho Olha Enfim, galera Tamo junto Um beijo e tchau 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 Tchau